Olá, segundo dia de Focus Brasil Orlando e hoje pela manhã aqui no iDrive NASCA nós tivemos o painel Conselho de Cidadãos da Flórida, que é o elo, que é a voz da comunidade brasileira com o consulado brasileiro. Hoje, comparado com anos atrás, quando eu cheguei aqui, existe uma condição do brasileiro chegando aqui ter um apoio, um apoio gratuito, um apoio realmente de pessoas sérias, de dar o apoio àquele migrante que está chegando aqui e entendendo como que o sistema nos Estados Unidos funciona. Então, é mais ou menos o que nós estamos tentando, tivemos uma participação maior do que a gente imaginava, da comunidade para poder entender o que esse trabalho feito nas organizações, nas instituições, no Profits, pode auxiliar, qual é esse caminho de eles poderem auxiliar e saber como que funciona o sistema aqui. Eu falei um pouco a respeito do apoio ao empreendedorismo feminino e aqui em Orlando, graças a Deus, na nossa região, nós temos várias brasileiras corajosas que realmente têm empreendido neste lugar com sucesso. Bom, eu sou Renata Loyola, pastora da Graça Fellowship Church, administro várias páginas no Face, vários grupos no WhatsApp e tenho, entre eles, um canal no YouTube, que tem como um dos objetivos trazer à tona a história de vida dessas mulheres, que hoje tem se destacado na nossa comunidade. Então, teve tudo a ver com o tema abordado aqui no painel hoje e foi muito legal e muitas palestras, assim, produtivas que contribuíram de uma forma significativa para o nosso crescimento pessoal. Seguinte, a gente já está no terceiro ano aqui em Orlando e o painel do Conselho de Cidadãos, a gente tem, primeiro, a gente tem muito orgulho de fazer parte do Focus Brasil, o Focus Brasil dá um espaço para a gente, para o Conselho de Cidadãos. A gente fica muito honrado, a gente sabe a relevância do Focus Brasil para a comunidade brasileira. E o Conselho de Cidadãos procura ser os olhos e os ouvidos do Consulado Brasileiro junto à comunidade. Então, quando a gente vem, a gente vem para transmitir um pouco do que a gente faz, mas também para ouvir. Então, nós ficamos muito felizes, a gente percebeu a sala praticamente lotada, bastante gente interessada nos temas que nós falamos aqui. E eu acredito que o resultado foi muito positivo, tanto para a comunidade como para o pessoal do Conselho, que está sempre mais próximo da comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.